Veja nesta edição, Travessa de Belém vai ganhar novo sentido com obras do BRT. Dom Alberto Taveiro inaugura novo transmissor da Rádio Nazaré FM. Projeto Voto Cidadão conscientiza a população sobre a importância de eleições. Poetiza Mineira lança livro em Belém. Método de ensino facilita aprendizado sobre história do Brasil. Saiba detalhes sobre o uso correto do protetor solar. E o Museu de Arte Sacra realiza a exposição Santo de Casa que faz milagre. Nazaré Notícias desta terça-feira, 26 de junho, já está no ar. Atravessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém, deve ganhar novo sentido com as obras do BRT. As mudanças estão sendo feitas e, para serem efetivadas, a Companhia de Transportes do município de Belém deve regulamentar um novo sentido. As mudanças na Travessa Perebebuí devem diminuir o fluxo de carros na Travessa Loma Valentina, que, por ser sentido duplo, apresenta tráfego intenso. Ainda que as faixas já estejam pintadas no chão, o novo sentido da Travessa Perebebuí não está regulamentado. É preciso retirar a placa de proibido virar à direita, presente no alto deste poste, na esquina da Travessa Perebebuí com Almirante Barroso. E, além disso, é necessário tirar a placa de sentido único. As mudanças fazem parte das obras do BRT e têm deixado o tráfego na Perebebuí um pouco confuso. O cruzamento da Travessa com Almirante Barroso foi fechado, mas a sinalização ainda não foi modificada, como este semáforo, que ainda mantém a seta de virar à esquerda na saída da Perebebuí para Almirante Barroso, o que confunde os condutores. A sinalização só deve ser modificada com a conclusão das obras do BRT. Hoje completa seis dias que 600 médicos que trabalham para a Secretaria Municipal de Saúde de Belém entra em greve. Ontem houve uma reunião entre a direção do Sindicato dos Médicos e representantes da gestão municipal. Algumas propostas foram apresentadas e estão sendo avaliadas, mas ainda não há sinal de quando a greve termina. Durante a reunião, foi apresentada pela Secretaria de Saúde uma versão do projeto de criação do plano de cargos, carreiras e salários. O projeto deve ser enviado à Câmara Municipal de Belém até o dia 30 de setembro. A SESMA, em nota, afirmou que estão garantidos recursos pelo Ministério da Saúde para implementar melhorias de infraestrutura. Hoje pela manhã foi inaugurado o novo transmissor da Rádio Nazaré FM. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, concedeu uma bênção apostólica. O novo equipamento vai ampliar o alcance da frequência da rádio que atualmente atinge 93 municípios paraenses. Dom Vicente Zico, fundador da Rádio Nazaré, também esteve presente no evento. E eu tenho a alegria agora de comunicar-nos que já estamos no ar com a Rádio Nazaré FM, com o seu novo transmissor. Não é difícil perceber a emoção que vem ao meu coração, porque o que conseguimos até agora, e você perceberá pouco a pouco, porque nós temos duas coisas importantes, a parte técnica, porque já começa a funcionar o novo transmissor. Depois, nos dias que se seguem, você perceberá que vai cada vez mais aumentar a nossa potência, a qualidade do nosso som. Tem um outro aspecto muito importante que eu não posso desperdiçar a oportunidade de dizer a você que nos acompanha de sua casa. Nós fizemos todo o trabalho. Se chegamos até aqui, foi porque muita gente colabora conosco. Aqui você entende o sentido da nossa iniciativa chamada Família Nazaré. Eu gosto sempre de dizer que quem sustenta, quem garante, quem patrocina, usamos essa expressão, a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, são vocês. Os fiéis, os fiéis da Igreja Católica, os que se associam à Fundação Nazaré de Comunicação, os que se associam à Família Nazaré. É por causa de vocês que nós chegamos até aqui, e é por causa de vocês e com vocês que nós levaremos adiante o pagamento das despesas que dizem respeito a este novo transmissor de rádio. Nós queremos que a boa nova do Evangelho chegue a todos os recantos. Eu devo agradecer muito a toda a nossa equipe aqui presente. Porque vocês sabem que nós, eu gosto de dizer que com os meios pobres, porque nós não temos grandíssimos recursos, mas nós temos gente muito boa. Temos pessoas com idealismo, com disposição, com vontade de trabalhar, com imensa boa vontade. Por isso, nós devemos agradecer a Deus e agradecer a vocês que em casa nos acompanham, nos ajudam e dão esta audiência aos nossos meios de comunicação. Fico profundamente feliz vendo esta palavra do Senhor sobre o que nós temos agora. E é o desenvolvimento, é o crescimento da nossa comunicação. Creio que temos de dar muitas graças a Deus por o que temos. E, claro, da minha parte, não quero dizer que estive à frente disto, ou sou. Quero usar a minha pequenez e com muita convicção. Mas Deus faz grandes coisas pelos instrumentos menores e pode fazer assim. O certo é que eu me vejo com imensa alegria no começo desta caminhada bonita e importante para a Igreja de Belém nos instrumentos de comunicação que nós temos. Pois Deus seja louvado pelo que nós estamos recebendo. Deus seja bendito pelo que nós fazemos ou a Igreja de Belém está fazendo. E, já que Dom Alberto se dirigiu ao povo falando também de mim, eu quero dizer é que temos na Igreja de Belém um grande comunicador e a Igreja de Belém é beneficiada pelo bispo que o Espírito Santo nos mandou. Muito obrigado, Dom Alberto. O Ministério Público do Pará firmou termo de ajuste de conduta com representantes de pequenas indústrias produtoras de Tucupi e Maniva nos municípios de Santo Isabel, Castanhal, Santo Antônio do Tauá e Nhangapi. No prazo de seis meses, as indústrias destes municípios devem fazer as adequações necessárias no estabelecimento e adotar boas práticas de produção. Caso descumpram o acordo, pagarão uma multa diária de R$ 300. O Ministério Público enviará as recomendações a supermercados e demais estabelecimentos comerciais para que só adquiram produtos de empresas registradas nos serviços de inspeção. O voto é o principal instrumento de cidadania ao alcance da população. É com este ato que a sociedade tem a possibilidade de escolher seus representantes e definir de que forma os recursos públicos serão administrados. Para conscientizar as pessoas sobre a importância das eleições, foi criado o projeto Voto Cidadão. José Olimpio Bastos, superintendente do SESI Pará, é um dos idealizadores do projeto Voto Cidadão, criado há dois anos com iniciativa de buscar esclarecer os direitos e deveres do cidadão. O projeto tem parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Pará, OAB. Nós estamos trabalhando com o conceito de peça teatral dentro do conjunto de informação em que nós esperamos que, como se trata de algo de arte, mas além de tudo de uma forma lúdica, que as pessoas possam interagir quando a peça é apresentada. E a partir daí, nós vamos gravar um DVD e fazer a disseminação dessa peça, inclusive sugerindo e encaminhando o material para que ela possa ser reencenada em cada ambiente que nós encaminharmos, nas escolas, nas indústrias, nas associações de bairros. O projeto Voto Cidadão é uma ação pioneira do Conselho Temático Permanente de Responsabilidade Social e de Educação da FIEPA e coordenado pela Gerência de Responsabilidade Social Empresarial do SESI Pará. O entendimento de cada um de nós, de cada cidadão, de que somos nós que pagamos toda a conta pública, todo recurso que está no erário público, tanto no município, no Estado, quanto no governo federal, todo esse recurso vem da somatória da contribuição de cada um de nós através do consumo. Nós precisamos ter muita clareza, tranquilidade para escolher a pessoa que vai administrar esse recurso que é nosso. Nós, nesse momento, e a democracia brasileira permite, nós somos iguais, todos os cidadãos são exatamente iguais em importância. Para os envolvidos no projeto Voto Cidadão, o setor industrial brasileiro representa 28% do PIB, recolhe 45% de todos os impostos, emprega 25% da população e responde por metade das exportações e está ligado intimamente ao setor público, ou seja, dependemos de políticos sérios para o bem da nação. Certamente, se você não tivesse vendido ou não tivesse desperdiçado seu voto, de qualquer forma, você teria escolhido o melhor e aí você teria contribuído para que os melhores fossem administrar o recurso que é seu, o dinheiro que está lá é seu, então vamos escolher os melhores. Para um melhor entendimento quanto ao projeto, serão distribuídos cerca de 40 mil kits como este, que vem dois livros, releases sobre o Voto Cidadão, textos sobre a peça teatral, Senhor Cidadão, Você é o Patrão e um DVD. A sugestão de um conselheiro no conjunto das pessoas, acataram, e aí, olha, então vamos fazer uma peça teatral, já está pronta a ideia, está pronto o texto, vamos transformar. Então foi assim que surgiu a vontade e a decisão de transformar os livros em peça teatral. Estamos pagando impostos, os governos estadual, governo municipal, governo federal e seu Zé, juntando tudo isso, formam um grande bolo de dinheiro, seu Zé, um grande bolo de dinheiro. Agora me deu até medo. Por 15 votos a zero, o Conselho de Ética do Senado recomendou a cassação do mandato do senador goiano Demóstenes Torres, acusado de ligação com o bicheiro Carlos Cachoeira, e a suspensão dos seus direitos políticos. De autoria do senador Humberto Costa, de Pernambuco, o relatório pede a cassação do mandato por quebra de decoro. Caberá aos 81 senadores em votação secreta confirmar a decisão do Conselho ou desautorizá-la. Uma poetisa mineira está em Belém para lançar seu mais novo trabalho. Regina Mello é fundadora do Museu Nacional de Poesia e organiza eventos culturais para valorizar a literatura brasileira. A repórter Larissa Cristina conversou com a escritora. Marcos, será lançado hoje em Belém o livro Passos Partidos, da autora Regina Mello, que está aqui ao nosso lado. Regina, fala pra gente, você veio em Belém para fazer o lançamento desse livro? É uma reunião de poesias, todas de sua autoria, realmente? Sim, é a primeira vez que eu venho a Belém, né? Vim exclusivamente para o lançamento desse livro, Passos Partidos. É um livro que reúne 25 anos de trabalho, de poesia. Impresso nas águas que banham o olhar, um pedaço de lua infinitamente belo, infinitamente grande e amarelo, um pedaço de lua. Aos 10 anos eu já escrevia poesia, minha mãe não entendia muito bem o que era uma menina de 10 anos, que eu já estava falando de amor, mas era um amor altruísta, um amor pelo mundo, né? Por todas as pessoas, eu também não entendia e guardei um pouco por um tempo. Depois eu voltei a escrever, há uns 15 anos. Era um anjo sentado no balanço de vidro, suspenso por fios fortes e transparentes. O vai e vem do corpo fundia-se no vento, que soprava suave o perfume das flores. O meu primeiro livro publicado foi em 2010. Demorei bastante, assim, para criar coragem de tirar da gaveta, né? Um furor calmo completava o respirar. O conforto da intimidade superava o sonho. E o descanso da alma imprime sua imagem. No tempo, nas vitrines, nas águas de vidro. Agora, Regina, quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho, o lançamento do livro é hoje, no Sesc Boulevard. É aberto ao público? Sim, é a entrada franca, aberta ao público, no Sesc Boulevard, às 19h. Eu estarei lá fazendo uma palestra, vou falar sobre o processo criativo e sobre o Passos Partidos, como foi reunir esses poemas. E ler também um pouco, quem sabe, trazer a participação do público também. Obrigada, Regina, pela sua entrevista e pela sua presença aqui em Belém. E a gente lembra, Marcos, quem quiser participar do lançamento do livro da Regina Mello, é hoje, no Sesc Boulevard, a partir das 19h. É com você. Cerca de 200 índios, xicrins e jurunas estão acampados desde o dia 21 de junho, nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. Eles reivindicam o cumprimento das condicionantes que devem amenizar os efeitos negativos da usina para as populações indígenas afetadas. Nos próximos dias, devem chegar outros 100 índios das etnias Paracanã e Chipaia, para reforçar a manifestação. Entre as reivindicações apresentadas, está a implantação do Plano Básico Ambiental, destinado a estabelecer e efetivar os programas de compensação dos impactos sentidos na região. Eles também cobram a definição da situação fundiária de terras indígenas e a construção de mais estradas como alternativas ao transporte fluvial. E você acompanha ainda nesta edição, Método de Ensino Facilita Aprendizado sobre História do Brasil. Saiba detalhes sobre o uso correto do protetor solar e Museu de Arte Sacra realiza a exposição Santo de Casa que faz milagre. Há menos de uma semana das férias escolares, a alta temperatura já indica a chegada do verão. Este ano, a previsão é de sol forte e pouca chuva durante o mês de julho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o sol está garantido durante todo o veraneio. Estão previstas, em média, 12 horas de sol por dia, a partir das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. As chuvas estão previstas em áreas isoladas, apenas para o final da tarde e início da noite. Na região nordeste do estado, a temperatura deve atingir os 31 graus, com sensação térmica de 33 graus Celsius. Para quem vai ficar na cidade, a sensação de calor pode ser mais elevada, pois o vento e o oceano funcionam como reguladores de temperatura. Perceber a história no trecho de um filme ou na letra de uma canção. Um método de ensino diferente possibilita o aprendizado da história do Brasil. As aulas acontecem gratuitamente na Biblioteca Artur Viana, em Belém. Você pode não perceber, mas esta música traz uma importante mensagem e pode até ser usada em uma questão do vestibular. Nesta aula de história do Brasil, os professores usam a metodologia audiovisual para ensinar os alunos. O conteúdo segue a linha do vestibular. A ideia surgiu a partir do momento que nós verificamos a necessidade de que alguns alunos de nossas instituições nos procuraram no sentido de elaborar uma programação que atendesse as necessidades de preparação para o Enem e para o processo seletivo. As aulas acontecem todo mês na Biblioteca do Cintura, em Belém, e são totalmente gratuitas. As imagens, elas te ajudam a fixar. Na verdade, você lembra daquilo que o professor falou, devido você lembrar de um filme, de um momento, de uma parte de um filme, você acabar recordando do que ele te fala. Além de músicas, são utilizados trechos de filmes durante a explicação. O tema desta aula é a cultura como um instrumento de luta. É uma interpretação da realidade social do Brasil entre os anos 40 a 90. O projeto existe há dois anos e já aprovou 12 alunos no vestibular. A gente já teve o êxito de alunos que vieram agradecer aqui, pelas orientações que nós proporcionamos para eles. vieram agradecer em virtude disso ter contribuído também, do projeto ter contribuído para o sucesso deles. Então, acho que o aluno, quando ele quer justamente chegar no objetivo, ele tem que correr atrás do conhecimento. Ele não pode esperar o conhecimento ir atrás dele. Foi sancionada hoje pelo governo federal a lei que cria mais de 77 mil cargos efetivos de direção e funções gratificadas para o Ministério da Educação. As vagas são destinadas às universidades e aos institutos federais de ensino e foram publicadas no Diário Oficial da União. 56% das novas vagas são para docentes, cerca de 20 mil são cargos de professor de terceiro grau e 24 mil são cargos efetivos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. A lei também criou mais de 27 mil cargos de técnicos administrativos, 1.600 cargos de direção e quase 4 mil funções gratificadas. Com a chegada do mês de julho e do sol intenso, é preciso redobrar os cuidados com a pele. Nesta reportagem, conheça alguns detalhes sobre o uso correto do protetor solar. Um cuidado indispensável, principalmente para quem trabalha ou caminha diariamente debaixo do sol forte que incide nas regiões norte e nordeste do Brasil. Usar o filtro solar pode prevenir doenças como o câncer de pele. O envelhecimento da pele, as manchas que são muito desagradáveis esteticamente, algumas doenças como o lúpus, ele pode ser agravado, porferias também podem ser agravadas pela exposição intensa ao sol. Em cidades de sol intenso, principalmente nesta época do ano, o fator de proteção solar deve ser, no mínimo, 30. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou no início deste mês uma resolução que estabelece novas regras para comercialização de protetor solar. O objetivo é informar os consumidores sobre os riscos da exposição ao sol e a real eficácia dos produtos. O fator de proteção solar está mais relacionado com a radiação UVB. A radiação UVB é aquela que a gente está mais exposta, principalmente nos horários de sol mais intenso, entre 9 e 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Ele provoca queimaduras na pele e também está relacionado ao envelhecimento e ao câncer de pele. Mas existe a radiação UVA, que ela já está agindo desde o momento que o sol nasce. E aí, nos filtros solares, é muito importante a gente observar que eles têm proteção contra os raios UVB e também contra os raios UVA. E a gente pode medir isso através do fator de proteção solar e do PPD, que é uma outra sigla que também indica o quanto de proteção tem para a radiação. A senhora costuma usar filtro solar? Não, não usa. Mas acha que é importante? Olha, a dermatologista disse para mim que eu devo usar, porque a minha cor é morena. Tem que ter muito cuidado, né? Porque, inclusive, é difícil logo para verificar se é grave ou não, devido à pele ser escura. Não, não. Você acha que é importante? É super importante, mas pela correria do dia a dia não dá para utilizar. E eu acho que tem que usar. A senhora acha que é importante? Eu acho. Pelo menos eu estou com a minha pele toda ressequida e tanto pega-falvo. Então, o protetor solar deve ser espalhado na pele, principalmente nas áreas que estão expostas. Na face, na região do colo, pescoço, nos braços, nas costas. Os homens, principalmente na região da nuca, na região aqui da orelha. É muito comum o câncer de pele na orelha, nos homens. E não vamos esquecer do dorso das mãos, do dorso dos pés e nas pernas. Muito importante. Agora, quando a gente vai para uma praia ou para algum lugar de muita exposição, principalmente na praia, o protetor solar deve ser passado no corpo inteiro. E mesmo assim, a gente se proteger de outras formas, de forma mecânica, como a gente diz, né? Uso de sombrinhas, ficar embaixo de guarda-sol, evitar de qualquer forma estar exposto direto ao sol, no horário de sol mais intenso, que é aquele horário de 10 da manhã, 17 horas. E, principalmente, se a gente vai na praia ou vai na piscina, saiu, tem que reaplicar o protetor solar. Mesmo aqueles que falam que são à prova d'água, é muito comum eles serem realmente diminuída a eficácia deles depois da água, da piscina ou da praia. Então, tem que ser reaplicado. Se suar demais também, fazendo algum esporte, alguma coisa, também tem que ser reaplicado. O Museu de Arte Sacra de Belém realiza a exposição Santo de Casa que faz milagre. O evento reúne profissionais da história da arte que ensinam a comunidade a ler nas imagens bonitas histórias. O Museu de Arte Sacra de Belém tem uma programação, dentro da qual são realizadas exposições de determinados santos comemorados em cada mês. Neste mês de junho, as imagens expostas são de Santo Antônio, São Pedro e São João Batista na exposição titulada Santo de Casa que faz milagre. Mas a ideia da equipe do museu não é apenas deixar as imagens expostas. é ensinar, educar, que cada imagem pode contar uma história. O aprendizado se dá através de palestras, como a desta professora de História da Arte. Aqui, Ida explica como ler nas imagens a história dos santos. Nós lemos muito texto, aprendemos, vamos para a escola, aprendemos a ler texto. Mas aprender a ler uma imagem, nós perdemos por conta da mudança de paradigmas do mundo. A iconografia nos dá esse subsídio de fazer uma análise, primeiro dos elementos que compõem a obra de arte, seja uma escultura, seja uma pintura. E a partir desses elementos você compreender o contexto em que aquela obra foi produzida e qual é a mensagem que ela traz. E a partir daí você pode fazer uma interpretação dessa imagem. Muito mais do que reunir um grupo para ver ou estudar a história dos santos, o museu possibilita que as pessoas vejam como as imagens são feitas. Por isso, convidaram o mestre Edson, santeiro reconhecido nacionalmente e que aprendeu a esculpir imagens ainda muito jovem e sozinho. Sua inspiração, Aleijadinho. Eu descobri um livro, uma revistinha de Aleijadinho, consegui entrar em uma oficina de restauração de imagens com o meu mestre, o mestre Maurício. Aprendi pintura, aprendi todo tipo, letrista, letreiro, essas coisas. Dezenove para vinte anos eu comecei a esculpir mesmo. Santo Antônio, São Pedro e São João, pessoas que dedicaram sua vida a servir a Deus. A partir desta exposição, as pessoas olham para as imagens e fazem uma leitura diferente. Toda imagem, ela diz alguma coisa. Ela tenta estabelecer um diálogo com o espectador, com o fluidor, com aquele que está vendo a imagem. Basta que ele consiga encontrar esses elementos de diálogo com a imagem. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho